E aí, só se dá problema no seu carro aí? Acho que não. É longe, né? É longe. A sorte é que não tem milho. É, sempre que a gente achou, cara. Mas se tivesse com a plantação, o Thiago não tinha achado, não. Não. Veja, só a caixa d'água. Quanto tempo que já não tava aqui no dia? Vamos torcer pra ela estar aberta. Pessoal, saindo desse milharal aqui, a gente vai contar a história dessa casa aí pra vocês. As do vento, o barulho do livro. Caramba, não tô nem acreditando que a gente achou essa casa, velho. Nossa, parece ser que grande. Olha, já não dá quase pra juntar, né? É. Aqui é longe, hein? Olha, o carro já caiu um, dois, dois. Toma cuidado, tem alguém ali. Tá. Pode tá fechado. Pode tá fechado. Cuidado com a obra, hein? Quer um terreiro? Fala, guerreiros. Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma exploração. Passaram essa lenda aqui pra gente já há muito tempo. Já era muito tempo pra gente ter vindo nesse local, mas nunca dá, né Thaís? Porque é um local muito longe, né? Nossa Senhora, muito longe. E hoje a gente falou, vamos lá naquela lenda, vamos ver se a gente acha. Deu muito trampo pra poder achar. Olha lá, onde a camineta fica, galera. Se isso aqui não tivesse plantado, nós não iríamos conseguir achar essa casa, Thaís. Não. Foi um ano passado, pessoal, é que um rapaz, ele veio aqui nessa casa e ele assassinou a noiva dele numa noite. Diz que ele matou ela na frente dos pais dela. Eles estavam prestes a se casar, né Thaís? Sim. Aí ele descobriu que ela traiu ele e ele veio aqui e assassinou ela dentro da casa. Depois disso, dizem que o espírito dessa mulher assombra essa casa. Diz que os pais pegou e não quiseram mais morar na casa. Ficaram atordoados, né, com a situação. Diz que eles eram atormentados dentro dessa casa pelo espírito da filha. Então hoje a gente veio aqui pra fazer a exploração. Muita gente disse que já viu ela, né, Thaís? Uhum. Então vamos olhar como que é a casa pra gente estar voltando no dia à noite aqui. Agora a gente já sabe onde fica. É um local muito longe, mas dá pra gente vir fazer a investigação sobrenatural. Vamos ver se tá aberta também, né? É, vamos ver se ela tá aberta. Tudo que eu tô vendo aqui, Thaís, olha, isso aqui faz muitos anos no ar. Pessoal, desculpa se o áudio estiver ruim aí, porque tá ventando demais aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Deixa o like, deixa o like. 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 Nossa, cara. Eu vou de ar em volta aí. Pessoal, desculpa já o áudio, tá? A casa tá muito vento. Aqui, olha, um terreirão, ó. Não dá nem pra ver nosso carro lá. Coloca a mão aqui pra ver se tem alguma coisa aqui, ó. Na porta. A lanterna. A câmera ali. Não dá pra ver. Na porta não dá pra ver, né? Não dá pra ver se tem barro lá. Vamos rodear aqui, olha. Ou por aí. Olha aqui, cara. Mexerica, né? Nossa senhora, que susto. Você viu tanto? Morcego. Fecha, fecha. Não, olha aqui, olha aqui. Eles voam pra lá. Olha aqui o chão. Nossa. Olha pro terra. Nossa, eles vão voar. Vamos rodear pra ver se tem esse taberno. Vixe, aqui não dá pra ir, não. Não? Não. Tem muito mato aí. Nossa. Vamos tentar ir por aqui. Casona, né, velho? Casona, hein? Ah, cara, fiquei decepcionado com a porta fechada. Então. Tem um barulho de bicho? Então, ó. Ó, passa por aqui, ó. Vai rápido. E aí, tamanho safado. E não sei se vai tá aberto, hein? Tá aberto. Tá aberto? Aqui é o fim da casa. Mano, tá aberto. Nossa. Obrigado, papai do céu. Obrigado, cara do céu. Eu não ia vir de muito longe, galera. Só pra vir conhecer essa casa. Nossa. E se tivesse fechado ia embora decepcionado. Pera aí, deixa eu olhar aqui, ó. Aqui tem um tanque. Muito antigo. Cara, antigo demais. Tem um buraco ali, ó. Aham. Muito antigo. Aí deve ser o quê? Uma dispensa? Ah, provavelmente, hein. Uma dispensa. Grande. Uma dispensa grande. E a casa. E a casa, hein, cara. Licença. Licença. Nossa, olha essa porta. Olha essa porta, cara. Mano, essa casa... Que era cozinha. Faz muito tempo que elas estavam em casa. Muito. Pessoal do céu. Olha, começou o mercê. Ah, eu tô com uma raiva deles. Não meia pra cima. Tá bem claro aqui. Tiago, eu achei nem bom utilizar a lanterna. Mas é isso, pô. Deixa que eu use, então. Tá. Porque senão o mercê vai pegar nós. Só vou meia pra baixo assim, tá? Tá dando um mercê. Mas quero um quarto. Será que eu quero o quarto dela? Não sei. O quarto dele é melhor, hein. É uma casa própria. Tá dando um eco. Não tá? Só da gente pisar aqui daí. Tá. Ó, parece que a casa é louca. Parece. Parece pra mim. Tem um quarto que tá no cara aqui desse. Vixe, olha. Bandeira. Não tem mercê, pode ver. Banheirinho grande, né? Grande. Tá, nem vou ficar aqui. Se sair do mercê mesmo. Tem mercê? Poderia ser o quarto dos pais dela. Por que tava trancada? Abre a porta dele. Não tem nada. Ah, é um vício? Parece que é. Vai deixar o calo assim. É, mas não. Depois de aparecer alguém roubar. É o que foi trancado, velho. A casa é grande, né? Escove isso. Ó. Esse aqui é onde é esse quarto. Ou é esse daqui. Ou é esse daqui. É. Esse daí provavelmente deve ser dos pais, que é a frente. E acho que aí é a sala, né? Manda me ir lá. Me ir lá. Não. Deixa eu passar aqui. Cara, só aqui. Borbodeiro. Aqui é a sala. Cara, olha como essa casa é suja, cara. Muito suja. Deve ter muito tempo abandonado. Deve ter uns 15 anos que essa casa tá abandonada. Abandonada. Aham. Mas nem sabe se é esse que continua sendo dono daqui, né? É. E a casa é uma boa daqui, né? Então. Bom. Ragoneira, aquele cômodo não dá pra entrar. Eu vou só alumiar, só mostrar cá a câmera. Mas não adianta nada. A casa vai ser boa e não dá pra morar porque é atormentada. Exatamente. Por quantidade de espírito. Aham. Pessoal, vou até desligar a lanterna aqui agora. Que ele tá cheio de morcego. E esbalanga, né? Esbalanga, mas não cai. Olha lá. Depois você tenta puxar um zoom, Thiago. E aqui é outro quarto, ó. Grande também. Ah, tem um morcego. Acho que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis morcegos ali. Cê tá louco. Cê tá maluco. Cê tá maluco. Que grande é de água. Cara, grande demais, velho. Grande demais. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tem outro negócio de cana, ó. Olha. Só que aqui tá mato puro. Você viu a caixa d'água lá? É, vamos ali pra mostrar pro pessoal. Vamos. Você vai deixar a porta assim mesmo? Não, tava assim. Deixa assim. É do jeito que tava. Tava assim. Gente, olha aí. Puro mato aqui. Cuidado se... Pisar aqui pra terreiro. Foda? Tá. E aqui era um terreirão, ó. Tá vendo? Tem até um muro ali, ó. É grande essa casa, hein? Ó. Que era um terreirão. E repara pra você ver. O telhado dentro tá bonzinho, né, cara? Não deve nem pingar o goterá por dentro, não. Casão, hein? Casão. Casão, casão. Queria uma casa dessa pra morar na cidade. Ó, pra alguém brincava de bola aqui, chutava bola lá na parede. Acho que era um terreirão bem grande, ó. Até lá o terreirão. Ó. Acho que nem precisa ir até lá. Daqui dá pra ver. Não vai seguir, né? Também tá muito sol pra filmar lá, né? Galera, tá muito velha a cidade. Tá tudo enferrujada. É, mas essa casa é sinistra, Thiago. Sinistra. Olha ali, ó. Onde que vinha energia, ó. O poste. Tá vendo? Verdade. Tá isso. A casa é essa. Fiquei feliz por ela estar aberta. Na hora que eu cheguei ali fiquei decepcionado. Falei, nossa, agora ferrou, né? Não vai conseguir entrar na vide muito longe, né? Eu acho que tem bicho ali. Pode ser uns morcegos, né? É. Galera, tá ventando demais. Vou cerrar esse vídeo por aqui. A gente vai estar voltando à noite pra fazer uma investigação sobrenatural. Então deixa o like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau.